Bom dia, Cidade Santos. Estamos aqui nessa manhã, em sol, na praia, em frente à concha acústica, onde estamos dando início à nossa aula de Tai Chi Chuan e meditação dentro da oficina especial de férias. Um local onde há muita energia positiva, onde há muita descontração, muita integração com essa energia maravilhosa que dispomos aqui na Cidade de Santos. Quero convidar você a vir participar dessas aulas que estarão ocorrendo de hoje até o dia 15 de fevereiro. As aulas são realizadas aqui na concha acústica, às quartas-feiras, 9h da manhã, e no Orquidário de Santos, às sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Não tem breve inscrição, é só vestir uma roupa leve, confortável, um calçado leve e vir participar.